Vocês acharam, né, que eu não ia ter aquele vídeo de Handicamp? Não, né, mano? Já lá, excepcionalmente, hoje teve que sair um pouquinho mais atrasado, que eu tava dando rolê com a família, que eu também mereço, né, mano? Mas estamos firme e forte aqui, vídeo de Handicamp aí, pra alegrar o seu sabadão aí, mano. Tardou, mas chegou, beleza, galera? Lembrando que temos o nosso canal aqui, ó, a meta dos 100 mil inscritos. Então, muito próximo de alcançar a nossa primeira placa aqui do canal, bem perto mesmo, mano. Se você puder dar aquela moral, galera, compartilha pra um amigo aí, ativa o sino, se inscreve, manda pra um parente aí, ó, estamos quase alcançando 92 mil inscritos aí mesmo, o último mês do ano aí, se a galera puder ajudar essa campanha pra gente começar já o 24 com o pé direito, vocês vão ajudar demais aqui o nosso conteúdo, você que curte aqui o conteúdo do Handicamp aqui, do Raji, muito obrigado mesmo por essa moral. Tá, o vídeo ficou muito bom, agradecer mais uma vez o nosso editor Oliveira, que faz esse vídeo aqui acontecer. E bora para o vídeo aí, bora dar bastante risada desse jogo maravilhoso. Ô, meu zagueiro perdeu no alto, check toma um gol desse, caraca, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha esse goleiro, o melhor goleiro do jogo, se liga. Cara, dois futbolistas que se entendem de forma telepática. Minimice aleatório, né? Tome. Pra ver, ó. O cara ganhou todas as divididas, mano. O cara ganhou todas as divididas, cara. Ó. Olha lá, todas, mano. Todas, meu time chegou atrasado. Não, não. Nossa senhora, aí vou fechar, mano. Tomar no... Tome. Não, vou jogar mais não. É mentira, é mentira. Ah. Tomar no... Mirandir. Partida fila da... Marilê. Do cara. Isso. O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Olha, você vai me desculpar, mas eu não... Eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. Eu, hein. Chega. Pelo amor de Deus, cara. Ah, tudo pro cara fazer o gol, mano. É tudo pro cara fazer o gol, mano. Olha o lance, cara. Olha o lance, mano. Meu Deus do céu, velho. Tudo pro cara fazer o gol, cara. É inacreditável, pô. Olha isso aí, mano. É inacreditável, velho. Porra. Porra. Vai dizer que não é brincadeira, mano. Vamos dizer que não é brincadeira um gol desse aí, pô. Hã? Vocês vão dizer que não é brincadeira um gol desse aí, mano. Vai dizer que não é brincadeira um gol desse aí, mano. Só pode ser sacanagem, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Aí, na moral mesmo. Na moral mesmo, cara. Olha esse jogo, mano. Deu o segundo gol pro cara e deu o terceiro gol pro cara, velho. Olha esse jogo, mano. Três chutes, três gols. Três chutes, três gols, mano. Três chutes, três gols, porra. Inacreditável, mano. Olha o segundo gol que o cara faz, pô. Primeiro gol do cara. Aqui eu errei. Pá. Ó. Confesso que eu errei. Toma. Beleza. Os meus gols, tudo trabalhado. Tocando. Pá. Vai e volta, ó. Tudo trabalhado meus gols, mano. Toma. O gol do cara. Não, outro gol do Vinícius Júnior. Toquei de novo. Pá. Driblei. Toma. Toque Johnson. Colocaram a saliente. Três a um pra mim. Gol do cara. Se liga no gol. O segundo gol dele. Olha só. Olha o gol, mano. Olha o terceiro gol do cara, pô. Foda, bicho. Totalmente equivocado. Não empatou ainda, caralho, velho. Caralho. Tá doido, velho. Que merda. Esse evento vai fudido, bicho. Caralho. Quando tu mata, na hora que tu quer sair fora, começa essas merdas, velho. Tomar esses gols, velho, idiota. Que merda, mano. Ele tem que jogar merda da prorrogação e talvez jogar pênalti ainda. Se eu não tomar o gol aqui ainda, né? Meu Deus do céu. Eu vou te falar, viu, velho. É do caralho. Calma aí, Sardinho. Oxi. Tudo isso pra ganhar o Itoque, velho, de merda. Que eu não vou fazer nada com o Itoque, pô. Tudo isso pra ganhar o Itoque, velho, de merda. É mole? Maravilhoso. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Diona de Milso, pô. Matou ele. Ele tava nela, bora. Sabora do Tiago, ele tá maluco? Você sabe por que essa bola era o Tchek? Matou ele. Matou no... Viona de... Viona de Milso, pô. Sei que vocês estão zoando aí, pô. Cacá ficando com a bola. Speedpilo botando lá no segundo pau pro Ancara Messi fazer o gol. E olha que esse tem cabeceio, viu? E olha que esse tem cabeceio. 86 de cabeceio, se eu não me engano, mano. 86. E tem habilidade cabeçada ainda. Meu Deus do céu, Anandê. Ah! Jogo desgraçado, velho. Caralho! Já vou pular de normal. Não vou jogar mais, não, pô. Travando que só a desgraça começou a fazer merda. Eu vou embora. É mentira. É mentira. Porra. Só corre com o Messi, velho. Ô, desgrama, viu, velho? Rapaz do céu, mano. Marilene. Que pariu. Jogo desgraçado, viu, velho? Caralho! Só corre com o Messi, velho. Bota lá pra ele. Alan! Valeu, 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 Alan. Aí, ó, Alan se declarando para a sua amada Tainá. Aí, botar aquela musiquinha. Tá ligado? Aquela música de amor. Tá. O Alan Moraes para a sua amada Tainá. Tainá, eu te amo. Você será a única mulher da minha vida. Te amarei pra sempre. Quero passar o resto e o resto da minha vida com você, Tainá. É pra ti essa mensagem do Alan Moraes. Esse minuto da fama foi demais, inesquecível. Caralho! Agora eu sou loucuteiro, hein? Eu sou loucuteiro, viu, lá? Eu sou loucuteiro, viu? Sou pro play e sou loucuteiro agora, pô. Dá pra mandar mensagem de amor, eu sou loucuteiro, pô. Gostava, né? Aqui é loucuteiro, pai. Pronto, ganhou a noite dele. A massagem dele tá garantida, pô. Se é que vocês me entendem, tá ligado? A massagem dele tá garantida, pronto. Tá de buenas hoje, pá. Quinta-feira, nada pra fazer. Pra ser nossa. Acabando pra ser nossa, já era, pô. Quer dizer, às vezes não. Ai, caraca, esse é um golaço! Jigui, 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 nac. Jigui, 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 nac. Jigui, 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 nac. Urra, jogo. Tá de sacanagem, pô. Tá maluco, mano. Pelo amor de Deus, véi. Pênalti. Porra! O cara sentou o Caís sem dó. O juiz nem acabou o jogo rapidão, pô. Vou ter que dar o pé. Deixa eu acabar aqui logo. Puta merda, jú, mano. Olha, que desgraça desse Manuel Noy também. Já tá 100 metros lá na frente já pra ficar com a bola, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo? Messi! Aí vocês acham que não tem nada? Tá tudo certo aí. Vocês acham que não tem nada? Manipulação? Não tem nada. Tá tudo certo. Beleza, tá tudo certo. Ô, mano. Tá doido, véi. É melhor sair da partida mesmo, viu, cara? É melhor sair da partida mesmo. Vai pra desgraça, véi. Vai pra desgraça, mano. Ô, é melhor sair da partida, bicho. Tá maluco, mano. Vai tomar no... Jogo desse, viu, véi. Pelo amor de Deus, mano. É inacreditável, pô. É inacreditável, mano. Você tá maluco. Não dá pra acreditar no jogo desse, não, pô. Ô, desgraça. Ô, desgraça. Caralho, que desgraça, viu, mano. Chega, jogador do lado, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Chega, vou embora. Chega, vou embora. Perdi a ação. Beleza, galera? Então tamo junto, mano. Chegou até aqui. Muito obrigado a todos vocês. Vocês gostaram demais mesmo aí desse nosso vídeo de rádio aí. Muito bom ter você com a gente todos os dias. Campanha aí rumo ao ser mil inscritos. É muito bom mesmo ter vocês com a gente todos os dias. Gratificante demais. Mano, muito obrigado mesmo. Ativa o seu sino. Se inscreva todo sabadão às 18. Tem o nosso vídeo de rádio aqui. Não se esqueça pra ativar o sino e não perder os demais conteúdos aqui do canal, tá? Amanhã tem live. Live de pré-atualização aí do domingo às 11 da noite. Já conto com vocês também. Canal Barão das Lives. Beleza? Aquele abraço. Comenta o que vocês estão achando aí do vídeo. E é nóis. Fui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.